A difícil situação financeira do Hospital São João Evangelista de Sobradinho pode acarretar em uma mudança de rumo da instituição. Esse processo pode contar com a participação do Hospital de Caridade e Beneficência. A ideia do Executivo do município da região Centro Serra é a desapropriação do prédio e garantir a manutenção e funcionamento da unidade, passando isso para o Estado. A sugestão do deputado estadual Cláudio Tati é que o HCB assuma a gestão. Hoje a dívida supera os 11 milhões de reais. O Hospital São João Evangelista conta com 65 leitos e na avaliação do Estado pode ser um braço do HCB para média complexidade regional. Entendo que isso é bem importante porque o hospital já é a referência aqui da nossa região, mas pelo que foi colocado pela direção precisa-se resolver algumas situações uma vez que nós temos um passivo bastante expressivo aqui da associação que administrava o hospital. Então nos próximos dias nós vamos ter uma reunião em Porto Alegre, provavelmente entre o dia 5 e 7 de novembro, voltando a tratar desse assunto e ver a possibilidade da implementação de serviços aqui no hospital através de programas da Secretaria da Saúde do Estado. E aí, claro, juntamente com o HCB, definir qual seria a melhor forma de se fazer essa gestão. Mas no momento não tem nada definido ainda porque a gente depende também de algumas decisões também da questão da justiça para que a gente possa, de forma efetiva, poder depois formalizar algum convênio. Mas há interesse sim de que o HCB venha para Sobradinho prestar serviço aqui porque os serviços prestados pelo hospital são de excelência e isso com certeza qualificaria muito também o serviço aqui no hospital em Sobradinho. Em nota, o HCB tem a intenção de ser parceiro do município de Sobradinho na retomada plena dos atendimentos hospitalares, inclusive com eventual gestão temporária e emergencial do hospital local. O HCB também quer ajustar algumas partes e manter o diálogo. A gente precisa de uma série de condições que possa, de alguma maneira muito agregativa, colaborar com eles. Então, tivemos uma reunião essa semana com o Estado. Vamos ter outro início de novembro, tratando de como blindar o hospital de Sobradinho daqui para frente para que a gente possa, de alguma forma, talvez assumir uma gestão, nem que fosse temporária. Também ressalto que é uma gestão, nós estamos assumindo o hospital integralmente. É uma gestão. E para isso, a gente também precisa de um contrato bem negociado com o Estado para que a gente tenha condições de colocar novos serviços que eles perderam nos últimos tempos, como cirurgia geral, como obstetrícia, para que aquela região possa, então, ser assim como a região de Caçapava, de Incruzilhara, tem hospitais que conseguem absorver esse primeiro atendimento e depois passar por nós os casos mais complexos, também acontece isso na região de Sobradinho, que hoje não acontece.